Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o momento que você está ouvindo este programa, que Deus abençoe sua vida, com muitas bênçãos vindas do céu para você. Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlings, que já iniciando este programa, igual todos fazem, já me ajude aí, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, bênçãos para a sua vida, palavras de vida, palavras de bênçãos. O nosso tema hoje é a Bíblia, então nós vamos falar da palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, 16, 17, já vamos para a palavra, né? Por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, Mateus 10, 7, Palavras do Senhor Jesus, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9, é palavras do Evangelho, muitas pessoas até nos nossos dias, às vezes até se envergonham de andar com a Bíblia, se envergonham da palavra de Deus, mas a palavra de Deus em Romanos 1, 16, 17 nos diz, não me envergonhem do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, palavras de bênçãos, palavras de vida, Romanos 1, 16, 17, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, mas palavras ungidas, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, palavras em 1 Coríntios 1, 17, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, mas a cruz de Cristo já está vazia, porque o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ressuscitou. Esta palavra está em 1 Coríntios 1, 17, eu vou até dar uma lida mais nesta palavra, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, até aqui, que maravilha, né? Olha, 2 Coríntios 1, 17, né? Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Meu Deus, né? Que palavra, né? Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão aqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir. A fé vem por se ouvir a mensagem, a palavra de Deus, a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 14, 17. Essa palavra que eu estou trazendo para você, meu amado irmão, é a nossa base, a palavra de Deus é a nossa base. Então, esses versículos que eu estou falando para você, é para você tomar uma conscientização dentro da sua vida, dentro do seu ser, que você precisa de Deus. Como você vai precisar de Deus se você não conhece a Deus? Eu estou falando para pessoas que não são crentes, para pessoas que, às vezes, nem pensam em Deus, não querem saber de nada, mas você precisa, meu amado irmão, meu amado irmão. A palavra de Deus, ela tem um são, ela é ungida por Deus, ela é vida, ela é viva, a palavra de Deus, todos os livros são iguais. A Bíblia também é igual, mas fechada. Quando ela é aberta, é a palavra de Deus falando conosco. Ela tem vida, ela te salva, cura, liberta, você é uma pessoa transformada, você vai entender o evangelho de Cristo ali naquelas palavras, porque os outros livros não são ungidos, mas a palavra de Deus, ela tem um são, ela tem vida, ela é fechada, é um livro normal, mas aberta, é Deus conversando com você. É Deus falando através da sua palavra dentro do seu coração. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, é importante você ler a palavra de Deus, principalmente agora nos nossos dias. Qual é a base que nós temos? Vamos ouvir só homens? Os homens falando de Deus, tudo bem, vamos ouvir, mas só eles. Então não é bem assim, nós precisamos da palavra de Deus, porque às vezes você pega falso profeta, viu? No fim dos tempos virão pessoas falsas, falsos profetas, falsos enganadores, dizendo eu sou o Cristo, vem cá me ouvir porque eu sou o Cristo, eu vou fazer milagre. Então esses são tudo falsos profetas. Homens que pregam a palavra de Deus por dinheiro, são falsos profetas. Você tem que entender, você tem que se alertar, a palavra de Deus é que vai te dar sabedoria, vai te dar unção para você se defender dos maus caminhos, dos maus pregadores, das pessoas que às vezes, o homem é falho, gente. O homem é falso, o homem é falho. Não todos, lógico, tem pessoas, homens de Deus que pregam a palavra genuína, o evangelho verdadeiro, mas nós temos que tomar cuidado. O Senhor diz em sua palavra. Tem uns que falam uma coisa, tem outros que falam outra, mas a palavra está lá. Maldito homem, que confia no outro homem, entendeu? Não importa, aquele homem é um homem santo. É, é, mostra a sua carteira para ele. Pregue a palavra de Deus. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. No tempo e fora do tempo. Nós temos que pregar a palavra no tempo hoje. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Segundo Timóteo 4, 2, é tudo que a palavra de Deus nos diz. Os judeus pedem sinais milagrosos, querem ver, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 22 ao 24. Pregar a palavra de Deus em sabedoria, com a unção do Espírito Santo do Senhor. O Espírito do Soberano. O Senhor está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre mim. A palavra que o Senhor Jesus Cristo falou na sinagoga, viu? É, palavras poderosas. Foi aí que ele falou para o mundo, eu sou aquele que vocês estavam esperando. Eu sou o Messias. Cristo, às vezes, nem precisou falar mais, ele só foi e sentou na cadeira do Messias. Ele trouxe essa palavra, hoje se cumpre. Vamos continuar aqui, então, né? Porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para curar e cuidar dos que estão perdidos, dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião. Uma bela coroa em vez de cinzas, porque o povo se cobria com saco, cinzas. Cinzas e saco se cobriam por causa dos seus pecados. Hoje nós não fazemos isso. Precisávamos, viu? Precisávamos nos revestir com saco e cinza e clamar a Deus, dobrar os joelhos de todas as nações e pedir clemência a Deus, misericórdia. E também o óleo da alegria em vez de pranto, tudo o que o Senhor diz em Sua Palavra é um manto de louvor. Em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da Sua Glória, a Glória de Deus. Isaías 61, 1, 3. Procure apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, e que mantenha e maneja corretamente a palavra da verdade. No programa anterior eu falei, muitos pregadores estão pregando coisas que não estão interessando muito para o coração das pessoas. As pessoas entram vazias na igreja e saem vazias. Pregação, vazia, pregação. E no nosso tempo nós precisamos de uma palavra de consolo, uma palavra de evangelizar para os nossos corações serem transformados, aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo, abandonar o pecado, palavras de poder, palavras transformadoras pelo Espírito Santo de Deus, mas muitas palavras estão vazias. Está difícil, nosso tempo está difícil, temos que ter palavras consoladoras para o nosso povo aceitar ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está voltando, tem que ter palavra forte, palavra de poder, palavra ungida pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra que eu li agora está em 2 Timóteo 2, 15. Procure apresentar-se a Deus, aprovado. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, um evangelho vazio, um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho que não é genuíno, outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas que estão perturbando, querendo perverter o evangelho, evangelho vazio, querendo perverter o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro é o de Cristo, mas ainda que nós, os anjos dos céus, preguem um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, a palavra de Deus tem que ser genuína, não acreditem em homens, não confiem nem em anjos, você não sabe, você tem que entregar a sua vida para Deus, porque às vezes você fala, o anjo me falou, mas de onde veio esse anjo? Veio de Deus? Tem que tomar cuidado, né? Muitos anjos foram caídos também, tem que tomar cuidado. Palavras que pregamos a vocês, que seja até amaldiçoando, como já dissemos agora, voltemos aqui, né? Ainda que um anjo dos céus pregue o evangelho, e seja diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Em outras palavras, que seja, quem quer que seja, vim trazer um evangelho para você, um evangelho diferente, um evangelho que não seja um evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, um evangelho da Bíblia Sagrada, seja considerado amaldiçoado. Em outro lado, também, diga assim, anátima, que falavam, né? Tem palavras na Bíblia que dizem que seja considerado um evangelho anátima, mas um evangelho que não serve para nada, como já dissemos agora. Agora, repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente, aqueles que já receberam, que seja um evangelho amaldiçoado. Galatas 1, 6 e 9. Ai, meu Deus do céu, viu? Nós temos, é tanta preocupação que nós temos na vida, é tanta preocupação que nós temos nos tempos de hoje, Covid, óbitos, muitos, meu Deus do céu, tende misericórdia do nosso povo, tende misericórdia da nossa nação, tende misericórdia do mundo, do nosso Brasil, da nossa cidade, do nosso estado, pessoas, meu Deus, estão perdendo as vidas, meu Deus, e mortos, pessoas que obteram, foram a óbito, não te louvam, não tem como, meu Deus, tende misericórdia do nosso povo, tende misericórdia das nossas vidas, nos proteja, nos salva, Senhor. Nenhum mal te atingirá, praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda. Então, naquele momento, então, Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes boas novas de Jesus Cristo, o Evangelho, verdadeiro, atos dos apóstolos, 8, 35. Você veja como o Evangelho de Cristo é poderoso, porque o que aconteceu? O Felipe ia passando, aquele príncipe, rei e tal, estava lendo o Evangelho, ele não entendia o Evangelho, e ele disse, não, não estou entendendo, não há quem pregue, conforme até na volta, aquela palavra, não há quem pregue, mas Felipe, não, eu vou pregar pra você, eu vou te ajudar. E ele leu a palavra, a Escritura, pra aquele homem lá, e ele falou o seguinte, eu preciso, de acordo com essa palavra, eu preciso, se fosse nos nossos dias de hoje, eu diria assim, ele falou assim, eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador da minha vida, mas pra que a palavra de Deus, nos diz que pra mim, fazer isso, eu tenho que aceitá-lo, mas eu tenho que ser batizado, então eu quero me batizar, olha, tem um riozinho ali, tem água, o que que impede de você me batizar? E Felipe foi lá e batizou ele, ele foi batizado, mas ele virou, quando ele virou na carroça, que ele procurou o Felipe, Felipe já não estava mais lá, é o poder de Deus, o poder do Evangelho, o Felipe já tinha sido arrebatado, pra outra cidade, entenda, meu amado irmão, o poder de Deus é imenso, é tudo, é total, eu estava meditando assim, agora, quando a gente começa a falar da palavra de Deus, Deus começa a inspirar no nosso coração, e a gente, a gente se perde praticamente todo, mas não se perde totalmente, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vivemos tempos difíceis, todos nós sabemos, que o anjo da morte está aí fora, matando pessoas, e nós, para nós nos protegermos, como Moisés, como Deus, Deus ordenou a Moisés, que passasse o sangue do cordeiro, nos umbrais da porta, hoje nós temos o sangue de Jesus Cristo, que habita em nós, o sangue de Jesus Cristo, tem todo o poder, para nos salvar, nos libertar, desse maldito vírus, desse maldito Covid, o povo, precisa dobrar o mundo, as nações, nós estamos chegando, no fim dos tempos, o mundo, as nações, todo o povo, precisa dobrar os joelhos, mediante a presença de Deus, mediante a presença do Espírito Santo, mediante a presença de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e nós não estamos fazendo isso, o povo jamais, o povo está embalada, a juventude está na balada, tantas casas noturnas, estão em aglomeração, abertas, e o povo não quer saber, de quem morreu, quem está indo a óbito, o povo quer se divertir, mesmo em tempos de tribulações, mesmo em tempos difíceis, segundo a crônica 7,14, sempre falo, para não esquecer, desta palavra que Deus nos dá, para que nós, realmente, possamos ficar livres, desse Covid, mas como eu estava falando para você, eu estava meditando, como que está o mundo hoje, como que estão as coisas, a propagação da internet, vai tomar conta de tudo, você tem que tomar muito cuidado, você tem que, não, ir de acordo com, o que, as redes sociais diz, esquece as redes sociais, você usa, eu uso também, para pregar a palavra, uso para ver notícias, um monte de coisa, eu uso a internet, mas, a internet, se você não tomar cuidado, ela domina a sua vida, ela domina a sua vida, você vai acabar esquecendo de Deus, a fé de muitos, no fim dos tempos, se esfriarão, apostasia, depois virá o fim, é a palavra de Deus, então, o que você tem que tomar cuidado, o que nós precisamos, fazer hoje, para ficarmos livres, como o povo de Israel, o povo antigo, do antigo testamento, acontecia com eles, o que eles faziam, era pano de saco, cinza, se endobrava os joelhos, ficava dias e dias, ali, clamando, orando, chorando, pedindo a Deus, para que Deus, perdoasse os seus pecados, e salvasse, e curasse a terra, e o que nós, fazemos hoje, meu amado irmão, nós, simplesmente, eu falo, nós, eu não vou, mas muitos vão, para a balada, vão para a bebedeira, vão para a farra, carnaval, glória a Deus, não teve, em nome do Senhor Jesus Cristo, não teve, mas, o povo, está perdido, o povo, não sabe, o que faz, como eu falei, para você, o Espírito Santo, ele nos toca, eu falo, para você, assim, os tempos, que nós estamos, vivendo, meu Deus do céu, eu não sei, se eu posso, falar essa palavra, eu não sei, sinceramente, eu não sei, se eu posso, falar essa palavra, mas, meu amado irmão, eu vou falar, ontem, eu fiquei muito triste, em todos os fatos, todas as coisas, que ocorrem no Brasil, que nos deixam, deixam nossos corações tristes, mas, meu amado irmão, o Senhor Jesus Cristo, ele voltará, as trombetas dos céus irão tocar, o poder dos céus serão abalados, a volta do Senhor Jesus Cristo é iminente, o Senhor vai voltar, para buscar o seu povo, sua igreja, nós somos pecadores, oh meu Deus, sabemos disso, nós somos terríveis, mas, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, Deus nos ama, gente, Deus nos ama tanto, Ele quer nos salvar, como eu estava meditando, que o Espírito Santo de Deus, tocou no meu coração, e se Jesus Cristo, estivesse aqui, agora, nos nossos tempos, no meio dessa Covid, como seria? Hein? Eu faço uma pergunta, para você, essa palavra, que eu não queria falar, se Jesus Cristo, estivesse nos nossos, no nosso meio, pregando o Evangelho, aqui já na terra, com o meio desse Covid, aí, matando o povo, Ele voltará sim, eu sei disso, meu amado irmão, você faça uma meditação, na sua, no seu ser, na sua vida, como seria, se Jesus estivesse aqui, agora, nos nossos dias, Ele está, mas Ele está em Espírito, Deus está no céu, o Senhor Jesus Cristo, está sentado, na direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito Santo, está conosco aqui, no meio desse maldito, vírus Covid, e nos protegendo, e nos protegendo, mas o Senhor Jesus Cristo, naqueles tempos, o Senhor Jesus Cristo, fez os milagres, ali, muitos olhos, as olhos das pessoas, viram Ele, fazendo aquele milagre, Ele, do lado da pessoa, cegos enxergavam, coxos andavam, mas Ele fez, um dos maiores milagres, que as pessoas, falaram, esse Ele não faz, Ele transformou, água em vinho, que assim, os cientistas dizem, que para acontecer isso aí, transformar água em vinho, do jeito que o Senhor Jesus Cristo, transformou, só mesmo, um Deus, e essa palavra, dos cientistas, para mim, é somente Deus, que faz isso, mas, meu amado irmão, minha amada irmã, a pergunta que eu faço, se Jesus Cristo, estivesse, aqui, junto conosco, nessa terra, pondo seus pés, nessa terra, pecaminosa, nesse mundo, que jaz no maligno, e aí, como que ficaria, o que aconteceria, teríamos Covid, aconteceria isto, a pergunta que eu faço, para você, mas eu digo, para você, que Deus, o Senhor Jesus Cristo, não está distante, viu, Ele não está distante, a culpa, quem é o culpado, disso tudo, né, e quem é o culpado, a palavra de Deus, nos diz em Mateus 24, tudo o que iria acontecer, eu te garanto, uma coisa, se o povo, não fizesse, eu falo, povo, o que aconteceu no mundo todo, né, mas, infelizmente, no nosso Brasil, o que está sofrendo mais, as consequências, porque o povo, não tomou, a consciência, de que parece, que nós somos, os mais pecadores, né, parece que nós, somos os piores, porque passamos, Estados Unidos, em termos de óbito, meu Deus do céu, tem de misericórdia, nosso povo, e o povo, não está nem aí, gente, o povo está na balada, os jovens, estão indo tudo para a balada, não querem nem saber, é barulho, é moto, é um monte de coisa, é roupas, assaltos, tudo de ruim, tempos de Noé, pior, Sodoma e Gomorra, pior, muitas pessoas, não estão dobrando, os joelhos, os seus joelhos, mediante a presença de Deus, é o que nós, precisamos fazer agora, precisamos fazer isso, oh meu Deus, tem de misericórdia, do teu povo, Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, tempos difíceis, nós estamos vivendo, tempos difíceis, no qual, a consciência do ser humano, a consciência do ser humano, não está funcionando, vou até falar assim, não está funcionando, porque, as pessoas estão indo, a migué, como falam, não é, estão indo a migué, e não querem, dobrar os seus joelhos, não querem buscar, a presença de Deus, por isso, nós estamos, sofrendo as consequências, são dias tristes, são dias terríveis, você pegar a palavra de Deus, Mateus 24, você vai entender tudo, e, muito mais ainda, professa, ainda para o livro, do Apocalipse, que nos diz, tudo também, o livro do Apocalipse, se você começar a ler direito, se você vai ver, que tudo o que está acontecendo, está lá na palavra de Deus, meu Deus do céu, é só Deus, para ter misericórdia, de todos nós, então, meu amado irmão, minha amada irmã, o apelo que eu faço, para você, nesse dia, entrega seu coração, sua vida, entrega sua vida, para Jesus Cristo, aceite-o como Senhor e Salvador, da sua vida, porque, tudo passará, nós acreditamos, ninguém pode ficar assim, não vai morrer todo mundo, um dia passará, esse maldito vírus, Deus inspirando, Deus sabedoria, para os cientistas, criarem a vacina, que essas vacinas, sejam, realmente, para a glória de Deus, salvando o povo, e sejam, vacinas que, que sejam assim, que possam exterminar, também, essas variantes, vacinas que sirvam, também, para essas variantes, porque é difícil, é um vírus maldito, invisível do inferno, contra a coisa invisível, você não pode lutar, só Deus mesmo, só Deus, que tem todo o poder, para exterminar, mas é coisa invisível, aos nossos olhos, a gente não vê, mas, temos que nos proteger, mediante o que Deus, nos diz, protejam-se, vamos dobrar, nos nossos joelhos, vamos clamar a Deus, vamos orar, todo dia, gente, vamos ter forças, para orar, todo dia, e pedir a Deus, todos os dias, da nossa vida, vamos dedicar, uma hora para Deus, e vamos pedir a Deus, para exterminar, esse maldito vírus, para que o povo, volte, está tudo fechado, eu nem vou sair, na cidade, eu não posso sair, porque está tudo fechado, não tem nada, tudo fechado, lockdown, gente, nós estamos, em março, de 2021, lockdown, no Brasil, todo, pessoas passando fome, como que vai viver, esse povo, o governo vai ter condição, de ajudar todo mundo, eu acho que, os governos estaduais, também deveriam ajudar, não se jogar, lá no, no governo federal, e os políticos, tem que reduzir, 50% dos seus salários, para ajudar o povo, reduzir o salário, de todos, ministros, de todo, qualquer ministro, de reduzir, prefeitos, vereadores, deputados federais, estaduais, tem que reduzir, o salário deles, a 50%, para ajudar o Brasil, de presidente, até o menor, tem que reduzir, o salário de todo mundo, o povo está sofrendo demais, vamos fazer uma campanha, em ajuda, todo o nosso povo, meu Deus do céu, que Deus possa, ajudar o nosso Brasil, repreender, esse inimigo, desse vírus, esse vírus, maldito do inferno, seja repreendido, no nome, do Senhor Jesus Cristo, vamos orar, gente, precisamos orar, precisamos buscar, a Deus, é o momento, Deus nos está, o que está acontecendo, é que Deus está, dando-nos, a oportunidade, de buscar a Ele, de orarmos, revestirmos, com sacos de cinza, em nosso ser, dobrar mesmo, os nossos joelhos, e clamar, e orar, tem pessoas, que estão fazendo isso, eu acredito, eu acredito, que existem pessoas, santas, fazendo isso, clamando, buscando a Deus, para tudo ser exterminado, mas tem muitos, folgados, que não querem saber disso, só querem se beneficiar, da oração dos outros, então você tem que orar também, para você ser beneficiado, porque é perigoso, essa doença é maldita, é perigosa, está repreendida, em nome de Jesus Cristo, oh meu Deus, que Deus tenha misericórdia, do Brasil, do nosso povo, meu Deus, vem com o Teu poder, toda autoridade, Senhor, e repreenda, todo o mal, repreenda, Senhor, este maldito vírus, que incomoda, tanto o mundo, Senhor, e está levando pessoas, levando pessoas a óbito, meu Deus, oh Deus maravilhoso, poderoso, glorioso, que o Senhor venha, meu Deus, curando, curando, todas as nações, curando o mundo, meu Deus, precisamos orar, Senhor, precisamos pedir, que a Tua presença, nos invada, invade, todo o nosso ser, meu Deus, para que nós possamos estar, curados, precisamos estar salvos, mediante toda a nossa oração, oração do Teu povo, precisamos usar, Senhor, este saco de cinza em nosso corpo, não precisamos mais disso, mas precisamos, realmente, da Tua unção, do Teu Espírito Santo, em nossas vidas, assim como muitas nações fizeram, nos tempos antigos, principalmente Israel, nós vamos fazer, precisamos fazer o mesmo, Senhor, eu faço um pedido, um apelo, para que o povo do Brasil, dobre os seus joelhos, não sei se, vão fazer isso, mas é o certo, é a misericórdia de Deus, em nossas vidas, nós precisamos pedir, que Deus está no controle de tudo, sabemos disso, mais precisamos orar, se não orarmos, a coisa pode demorar, eu estava até meditando, em, a palavra de Deus, ela muito, usa muito, aquela parte assim, né, que você fala, tudo será em um tempo, dois tempos, e a metade de um tempo, meu Deus do céu, que não seja, mas a palavra de Deus, nos diz, tudo que ocorrerá, será em prazo de, um tempo, dois tempos, e a metade de um tempo, só que eu não vou falar, para vocês, esse mistério, muitos crentes, muitas pessoas que oram, e conhecem a Bíblia, sabem disso, então, meu amado irmão, minha amada irmã, que não sejam, essas palavras que eu falei, de um tempo, dois tempos, e a metade de um tempo, mas que Deus, extermine, o mais rápido possível, esse maldito vírus, ó Deus, tende misericórdia, do teu povo, Senhor, aquele, que habita, no esconderijo, do Altíssimo, a sombra, do Onipotente, descansará, direi do Senhor, ele, é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, confiarei, porque, ele, te livrará, do laço, do passarinheiro, ele, te livrará, da peste perniciosa, ele, te cobrirá, com as suas penas, e debaixo, das suas asas, te confiarás, tu estarás, seguro, a sua verdade, será o teu escudo, e broquel, tu, não terás, medo, do terror, noturno, tu não terás, medo, do terror, de noite, nem da seta, que voe, de dia, e também, tu, não terás, medo, nem da peste, que anda, na escuridão, nem da mortandade, que a solha, ao meio dia, bala, perdida, assaltos, Deus, está, te defendendo, neste momento, meu, cairão, ao teu lado, e dez mil, a tua direita, mas, tu, não, serás, atingido, nada, chegará, até ti, praga, nenhuma, chegará, a tua, tenda, praga, nenhuma, chegará, a tua, mil, cairão, ao teu lado, poderão, cair, mil, ao teu lado, e dez mil, ao teu lado, direito, mas, tu, não, serás, atingido, esta praga, mal, nenhum, chegará, a ti, somente, com os teus olhos, contemplarás, e verás, a recompensa, dos ímpios, porque, tu, ó, senhor, ó, senhor, meu, Deus, tu, és, o meu, refúgio, no dia, do altíssimo, tu, fizestes, em mim, a tua, habitação, ó, meu, Deus, no altíssimo, fizestes, a tua, habitação, nenhum, mal, te sucederá, nem, praga, alguma, chegará, tua, tenda, praga, nenhuma, chegará, tua, casa, nenhum, mal, te, acontecerá, porque, aos, seus, anjos, o, senhor, nosso, Deus, dará, ordem, ao, teu, respeito, para, que, te, guardem, em, todos, os, teus, caminhos, eles, te, sustentarão, em, suas, mãos, os, anjos, de, Deus, cuidarão, te, protegerão, amando, do senhor, eles, te, sustentarão, nas, suas, mãos, para, que, tu, não, trofeces, com, teu, pé, em, pedra, pisarás, o, leão, e, a, serpente, calcarás, aos, pés, o, filho, do, leão, e, a, cobra, portanto, tão, encarecidamente, me amou, o senhor me amou, glórias a Deus, por esta maravilhosa palavra, porquanto, tão, encarecidamente, me amou, também, eu o livrarei, poluei, em um retiro alto, porque, conheceu, meu nome, ele, me invocará, e, eu, lhe, responderei, estarei com ele, na angústia, dela, o retirarei, e, o, glorificarei, fartaloei, com, lujura de dias, e, lhe mostrarei, a, minha salvação, meu amado irmão, minha amada irmã, eu, quero voltar aqui, para que você, preste bem atenção, no que você vai fazer, orando, a Deus, você vai, orar a Deus, pedir a Deus, proteção, para a sua vida, o que você vai fazer, você vai, orar, oh Senhor, tende misericórdia, de mim, o que o Senhor, diz em sua palavra, quando você, dobrar os seus joelhos, e, clamar a Deus, pedir a Deus, o Senhor, diz, ele, me invocará, ele está me invocando, e, Deus, diz em sua palavra, eu lhe, responderei, e, estarei com ele, na sua angústia, porque você está clamando, porque em nossos dias, nós já estamos angustiados, nós estamos sofrendo, estamos passando por dificuldades, problemas, dele, eu, ou retirarei, o que? Que Deus diz que vai retirar de nós, angústia, meu amado irmão, estarei com ele, na angústia, Deus vai retirar essa angústia, que está dentro da sua vida, do seu coração, e o glorificarei, a glória de Deus, Deus diz em sua palavra, e o glorificarei, ele vai nos abençoar, fartaloei, com um jura de dias, ele mostrarei, a minha salvação, é isso que você vai ganhar, se você orar a Deus, Deus vai estar, já está preocupado com você, então você precisa, realmente, buscar a Deus, você precisa, orar, meu amado irmão, meu amado irmão, não precisamos orar, estarmos na presença de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos acabando, com nossa programação de hoje, para amanhã tem mais, o de hoje está acabando, mas eu peço a você, que me ajude aí, inscreva-se no canal, clica no sininho, abençoe também, o nosso canal, nossa vida, nosso programa, ore, pode orar por mim, que eu agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, peça Senhor, abençoa, o nosso irmão, Lanter Lins, que sempre está trazendo, uma palavra de vida, para nós aqui, abençoa ele, a vida dele, a casa dele, a família, eu agradeço muito, se você orar por mim, com certeza, eu estarei, em todas as programações, todos os momentos, orando por você também, só pedimos a Deus, que ele nos abençoe, cada dia mais, as bênçãos de Deus, vêm sobre nossa vida, sempre, sempre, como sempre tem vindo, e nós, ficarmos livres, desse maldito, problema, que está acontecendo, em todo mundo, que Deus nos abençoe, e, extermine, todo o mal, que possa nos atingir, Deus extermine, em nome do Senhor Jesus Cristo, foi feita essa programação, foi feita essa oração, esses dias, serão dias maravilhosos, nas nossas vidas, vamos entregar, na presença de Deus, porque Deus tem todo o controle, tá bom? Gente, um grande abração, muito especial para todos vocês, a grande paz, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tá? nesse programa, que realmente, é um programa de bênçãos, um programa de palavras, para a sua vida, continuaremos, fala um pouquinho hoje, amanhã falamos outra coisa, que vai servir para você, e por assim vai indo, e outros pastores, pregam outras coisas, e a gente vai pregando, que Deus nos dá condição de fazer, tá bom? Mas, me ajude aí, inscreva no canal, clica no sininho, clica no gostei, e que Deus nos abençoe, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você, eu sou seu grande amigo, seu irmão, em Cristo Jesus, Lanterlis, que está sempre, sempre orando, por você, e preocupado com você, também, né? Tá bom? Então, tem dois vídeos aí, se você puder assistir, assista, e nos ajude, tá bom? Tchau, tchau, a paz do Senhor para todos, até o próximo programa. Vida de amor Vida de amor Vida de amor Vida de amor Vida de amor